Então galera, esses são os pratos da minha bateria Eu vi que poderia sair um sol legal Que o contato da madeira com o disco de serra dava um ruído bem alto Então disso eu tirei o disco ali de serra Coloquei uns parafusinhos, fui experimentando algumas coisas e vi que Poderia sair um som legal Junto com os discos de serra eu uso também pratos de baterias convencionais quebrados Que eu dou uma nova vida a eles Corto a parte ali que não funciona mais E mesco ele junto com os discos de serra É isso